Vamos levar pra casa Joe, Joe, galera, Joe, Lady Joe, leilou Um dia afindado de muita diversão e muito esporte Vamos Vamos mais um dia, moçada Que lindo, nevando Coisa mais linda Vamos descer as pirambeiras Olha que loucura Estamos parados no meio do nada Veio, está muito lindo Olha o cozinheiro, o que é que fez Cozinheiro? Olha a assistente Aqui, olha Só espera, não é pra comer Não quebra o prato da mocha, não Olha a blusa de MC Homenageando Ai, como se dão bem essa galera Ai, que galera linda Essa família é muito unida E também motorizada Olha como está na porta de casa Que coisa linda, olha isso Que coisa linda, meu Deus Um frio Daqui a pouco A gente está no faustão Gente, assistam Faustão Hoje tem melhores do ano Você votou em quem, Nino? Sabe o que eu votei? O sol vai brilhar inteiro pra nós Olha que lindo Olha que dia lindo Olha as árvores Ai, gente, isso aqui é um sonho Olha lá as montanhas Porque as árvores As árvores Senas nasas Olha que lindo, gente A nossa casa Olha Toda cheia de neve Que lindo Porque as árvores As árvores Senas nasas Olha que lindo, gente A nossa casa Olha Toda cheia de neve Que lindo A gente assistindo aqui o Faustão Eita O cenário está lindo Pera aí, mãe O cenário está lindo Olha só Fizendo os camarotes Que ficou muito massa isso A gente aqui só não Curtindo o álpe da p... Minha gente Assistam o Faustão Que a gente vai fazer ao vivo daqui Vai ser um ouro Assistam, assistam, assistam Olha o caminhão lá fora Pra fazer ao vivo Olha o fapellet Olha o fapellet Olha o fapellet Todo mundo preparado Para o Faustão Minha gente Eu queria mandar um beijo Para os meus fãs lindos Que votaram em mim Nós ganhamos Nós ganhamos Viu Não fiquem tristes A gente está felicíssimo aqui Foi massa a participação do Faustão Um beijo para a Faustão Um beijo para esses fãs lindos Que fazem tudo com tanto amor Tanta força Amo vocês Obrigada por me fazerem participar Dessa premiação Que foi muito especial Um beijo para a Anitta Para a Marília Mendonça Anitta, meu amor Parabéns Que momento maravilhoso Curta esse momento especial da sua vida Você é uma grande artista Marília Mendonça Oh, Marília Amo vocês A gente arrasa E eu vou voltar Para o meu Break night Estou aqui de férias Estou muito feliz Obrigada a toda a equipe do Faustão Os meninos daqui Que vieram de Washington Só para fazer essa transmissão maravilhosa Arrasaram Foi lindo Então é isso Agora eu vou postar todos os vídeos Eu esquiando arrasantemente aqui Para vocês curtirem Obrigada, viu meus amores Muito obrigada Eu estou muito feliz Muito feliz de participar Deus abençoe a gente Beijo Para todo mundo A vida Ah, tem A e depois 2 Tá legal, amor Tá linda Ah, sim Não é sério Faz sério Vamos descer Só as pretinhas Elas estão nos esperando Olha que dia mais lindo Gente, olha isso E não A gente vai filmar vários lances Hoje Vem, vem Venha, venha Óbete Venha Vem Olha que pico Que lindo Eu amo esse lugar Eu amo esse lugar muito Fica neném Fica neném Fica neném Fica neném Suave Estamos suave, neném Tchau Ai, Dauri Suave Música Música Sor Ping O que você ganha? Não, não, não. De bar em bar decorando o balcão. Mas dessa vez não, dessa vez não, dessa vez. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu tô botando em 1080p. Você tá botando o quê? 1080p. Cintia, você tá botando o quê? Eu tô botando 1080c. Eu tô botando 1080p. O que é isso, filho? Rapaz, como a filha de Tânia tá...